Viva o Camarada Presidente José Eduardo dos Santos Viva o Governo de Angola Excelência, Senhor Presidente da República de Angola Engenheiro José Eduardo dos Santos Minhas senhoras, meus senhores Hoje os angolanos concretizaram mais um sonho Um feito glorioso que marcará sem sombra de dúvidas A capacidade de querer, o espírito de vencer E a vontade de transformarmos a nossa querida pátria No melhor país do mundo No melhor país do mundo No melhor país do mundo Porque ele é nosso Viva Angola Viva Angola Hoje o que era um sonho é uma conquista de todos os angolanos Da sua heroica juventude Bem conduzida por um líder Que sabe nos momentos mais difíceis Transmitir serenidade e confiança ao seu povo O grande obreiro deste Mundial 41º Mundial do que empatiza em Angola Chama-se, Senhor Presidente José Eduardo dos Santos Viva! Claro que sim! O país está de parabéns Porque graças a Deus O nosso camarada presidente completou 72 anos O que quer dizer que tem dedicado toda a sua vida Para este grande país que é Angola Hoje vivemos um período de paz Uma paz duradoura Sem guerra, sem conflito interno Tudo porque esta grande figura Que é a sua excelência, o Presidente da República Dedicou-se 100% para que tal fosse possível E hoje o país é o que é Pedimos muito a este senhor Esses parvos e a glorificação do mal Conheça quem são os verdadeiros bajuladores Residentes que é Angola Os culpados da desgraça do povo São esses que eu vou citar aqui E vocês estão a ver aí Ok? É o predador de notícia Let's go! Estes de fundos éticos Encontram-se também ao mais alto nível Intermédio da hierarquia da igreja Estão nas organizações desportivas Nos tribunais Na comunicação Na administração pública Na cultura No setor de defesa e segurança Nas máquinas obsoletas dos partidos Nas organizações internacionais Sediadas no país Enfim São vírus Infestados Todas as dimensões Da sociedade Para a compreensão destes aberrantes Juntaram-se quatro ativistas Inocêncio Debrito Joaquim Manuel Mâncio Capita E Tomás Sancara O triunfo dos parvos E a glorificação do mal Está-lhe à vista É demasiado claro Para ser redundante Durante o processo da construção Da hegemônia E opressão Em Angola Até ao épsido contínuo Da sua denominação A elite do retrocesso Composto por atrasados Gretosco Asquerosos E primitivos Contou-o com O préstimos De inúmeras Ferramentas humanas Estes instrumentos Indignos Encontram-se Em todos os setores Da sociedade civil Para ser preciso E razoável A estes Cristines Messianti Chamou Governamentais Organizações Não-governamentais Afim de fazer justiça A sociedade civil Autêntica Esta categorização Permitiu distinguir A sociedade civil Instrumental Servente Na tirania E Meio para manter O poder Em relação Aos movimentos sociais No sentido clássico Da teoria Da democracia Este prémio Não é um prémio Da UTIP Não é um prémio De Norberto Garcia Este prémio É um prémio Que tem Relação direta E pertence A sua excelência O camarada Presidente Jair Eduardo Santos Estes defuntos éticos Encontram-se também Ao mais alto nível E intermédio Da hierarquia Da igreja Estão nas organizações Desportivas Nos tribunais Na comunicação Na administração Pública Na cultura No setor De defesa E segurança Nas máquinas Obsoletas Dos partidos Nas organizações Internacionais Sediadas No país Enfim São os vírus Que infestaram Todas as dimensões Da sociedade Estes inóveis Encaixam perfeitamente Na teoria Da evolução Das espécies De Al-Jaziz Proposta Mil anos Antes De Charles Derry Esta espécie Venenosa Prejudicial A sociedade Segue um processo Evolutivo Tanto em termos Fisiológico Enquanto Semântico Como leciona O professor Elísio Estaqui Eles são A contraparte Da vontade Da bajulação De personagens Importantes Cujos Enormes Umbigos E as lambidelas Diária Os fazem sentir-se Muito mais Importante Do que realmente São E o argumento Continua dizendo Que nos tempos Da sociedade Rural E do Paracolarismo Era a graxa Que dava A lustro Aos mais Poderosos Mais tarde E surgiram Os lambibotas E atualmente É o tempo Dos lambicús Estes lambicús Cuja vida É ganha Mediante Destes Atos Rastejante De desfrutar Os vários Anos Dos poderosos Alegam Que são Donos E senhores De si mesmo Logo Têm o direito De fazer Das suas vidas O que bem Apetece Afinal São livres Por isso Podem usar Liberdade Para seguir A avenida Que os permite E o desfrute Do prazer Retal E além Em nome Dos artistas Angolanos E como Não podia Deixar de ser Em meu nome Também Apresentamos As nossas Felicitações A direção Central Do MPLA É verdade Que todos Os seres humanos Têm direito De viver A sua liberdade Mas ela Tem limite O limite Chave Do exército Da liberdade E Ela Não se pode Traduzir Em danos Para outrem É perceptível Quando líquido Que os atos Desta espécie Prejudicam A sociedade Até hoje Contribuíram Para a morte De milhares De pessoas Para o aprofundamento Da miséria crônica Entre outros males Em Angola Ao defenderem Persistentemente A continuidade Do regime Vigente São responsáveis Morais E sobre muitos Recai também A responsabilidade Criminal A problemática Da responsabilidade Moral Impõe Uma questão Como se pode Responsabilizar Moralmente Indivíduos Que não sabem O que é moral Sendo certo Que um ato Moralmente Adequado Decorre da exigência Da consciência Pelo que fazem Há décadas Não é crível Que estes Lamecus Tenham Qualquer senso De moralidade Neste sentido A responsabilização Sobre a qual Referimos Tem que ver Com o nosso lugar De fala Uma geografia Cuja fronteira Que nos separa É intransponível Em termos Éticos Eles E nós Estão Demasiado Claro Por outras Palavras É a gangue E as vítimas O exercício De liberdade Em geral Ou da liberdade De expressão Em particular É indispensável Ao papel Do delirante Desta espécie Quando abrem As goelas Ouvimos Palavras Inalcançáveis Pela ficção Mais refinida Em nome Do direito A memória Eis As espístolas Que os Lamecus Profiram O ar Que respiramos Em Angola Em Angola É também Um ganho Da paz Luvalo De Carvalho Faz parte Dos grupos Dos intelectuais Ou melhor Diplomados Preparados Pelo Em Pela Em Pela Na era Na era De governação Do Zeke Tumba Para defender A manutenção Do poder Tanto Do Em Pela Quanto Do seu Presidente Mentia Com convicção E de forma Descarada Formas Né Muitas pessoas Questionavam A honestidade Intelectual De Luvalo Mas Ele Não estava Preocupado Com essa Questão Porque Era trabalho Dele dizer Em verdade Foi preparado Com essa Finalidade E tenha Prazer De enganar As pessoas Desinformadas Que são A maioria Dos angolanos Ou seja A sua Consciência Tinha paz Enquanto Conseguisse Mentir Na perfeição Sentia-se Satisfeito E com O sentimento De De ver Cumprido Estão a entender Passou Por muita Vergonha Pública Mas Conseguia Manter A serenidade Voltava A mentir No dia Seguinte Se fosse Preciso Será Que ele Sabe O que É a Vergonha Quando José Eduardo De Santos Anunciou Que iria Abandonar A vida Política E em 2018 Luvalo Reagiu Da seguinte Maneira É Importante Que se Diga Que se Reafirme Que a Constituição De Angola Permite O cidadão José Eduardo Santos A voltar A candidatar-se Em 2017 E exercer O seu Poder Não há Nenhuma Limitação Do ponto De vista Da Constituição A sua Obra Prima É O ar Que respiramos Em Angola É também Um ganho Da paz O seu grupo Várias vezes Defendeu Que a paz Foi alcançada Graças Ao príncipe Louco Este último É o criador Do oxigênio O governo Da República De Angola Através do seu programa Água para Todos Conseguiu Fornecer Água Para os criadores De gado Estamos a falar De uma população Essencialmente Pasturice Para salvar Primeiro o gado Que é o principal Elemento de trabalho Dessas populações E depois Salvar Grande parte Da população Que vive em Ongiva Vem o chivarongo O chicango E etc Para salvar Primeiro o gado Que é o principal Elemento de trabalho Dessas populações E depois Salvar Grande parte Da população Uma senhora Em adoração A José Eduardo Dos Santos O pastor Antunes Muambo Também fez parte Do grupo Que levou José Eduardo Santos Ao nível De divindade Neste sentido Os membros Do MPLA Eram os anjos E arcanjos Apesar Deste pastor Ter sido Peça Instrumento Da estratégia Que o MPLA Criou Para entreter As massa Com os discursos A seu favor Não parece ter A mesma Preparação E a importância Que o dito Cujo Supra Era notável Que este Homem de Deus Era uma figura Facilmente Descartável Embora Esta sorte Possa recair A qualquer um Destes instrumentos Humanos Pelo que O homem Falava Nem Nexo E a velocidade Do vento Era possível Notar Que estava A procura De protagonismo No reino Porque a adolação Tem classe E é Premiada De acordo Ao nível De cada personagem Granjeia É isso mesmo Feliz aniversário Camarada Presidente José Eduardo Santos Arquiteto da paz Parabéns Muitos anos de vida Muito obrigado Por tudo Que tem feito Por tudo Que fez Por nós Os angolanos Quero agradecer Por todos os gestos Que o senhor Teve Desde que tomou O poder Como presidente Da república Daqui onde nós Estamos Estás dentro De nós O senhor Está aqui No meu coração São imensas As qualidades Que possuís O senhor Fez muito Por Angola Por África Vamos continuar A agradecer Para o resto Da vida Tudo é bom Na sua vida Que continuas A ser a mesma Pessoa Que és Dizer que Admiro muito Que Deus continue Ali a abençoar Rico e poderosamente Porque é uma pessoa Muito calma Serena E culta Uma pessoa Extremamente humanista Preocupado com o próximo Humilde Um homem sábio Apesar do empenho O homem Não conseguir ganhar Respeito Do regime De José Eduardo Santos Era chamado Nos momentos De desespero Do regime Circunstância Em que qualquer Verborreia Tivesse Que ser Dita Marcou o país Com o seguinte Frase A cor vermelha Da bandeira Do empela Simboliza O sangue De Jesus Cristo José Eduardo dos Santos É o escolhido De Deus E é necessário Que seja proposto Para o prêmio Nobel da paz Esses seres sinistros Adaptam-se Aos tempos Estão sempre Para a procura De novos Ratos Para cravar A língua Os mesmos Que terão dito Que José Eduardo dos Santos É o maior líder Jamais Visto Na história Da humanidade O ser Replicável Qual clone O imparável O incapaz De envelhecer Entre muitas outras Diodice Ou melhor Doidice Hoje mudaram Todo o arsenal Em favor De Lourenço Em troca De que? Que esta data Venha a se repetir Por longos e longos anos Parabéns Nosso camarada Presidente José Eduardo dos Santos Agradecer Pelo trabalho Que tem feito Pelo nosso país Estamos contigo Angola está contigo Que Deus Te dá mais força E por tudo Que tu fizeste O caro leitor É inteligente E por isso sabe Que estes Parvos Desejam Lembremos Um exemplo Perfeito De Camaleão Não podemos Culpabilizar O que aconteceu Uma transição Mal dirigida Houve muitos Aproveitos Ou melhor Aproveitamentos Deputados Com terrenos Etc Nós Como jovens Ainda estamos A pagar Essa dívida E portanto Temos o mérito Com o presidente João Lourenço É colocar Um stop Nisso Afirmou Belarmino Vandune Sobre isso Nada mais A o acrescentar Terá proferido Esta afirmação Em 2019 4 anos Antes Disse O presidente Da república Enquanto Estadista Não tem Poupado Esforço Na busca De soluções Para garantir A estabilidade Social Econômica E financeira Do país E por isso É necessário Que os angolanos Participem Contribuam E confiem Na liderança E estratégia Do presidente José Eduardo Santos Para que O país Continue A trilhar Rumo Ao desenvolvimento A estratégia Do camalhão Estende-se Tanto Os outros Personagens Nos últimos Tempos Destaca-se Norberto Garcia E Esteves Hilário Foi ele Quem criou O tipo Foi ele Quem criou O novo desenho Do investimento Privado E esse sucesso É de quem Defina a estratégia Quem faz Acontecer as coisas E é para isso Que nós Efetivamente Estamos aqui Apenas para fazer A recepção De um prêmio Que pertence Ao camarada Presidente José Eduardo Santos Outros personagens Cujo O lugar Reservado Da história É a sarjeta São Afonso Nunes Bispo Da igreja De nosso Senhor Jesus Cristo No mundo E Bambila O primeiro Diz acreditar Na recuperação Das almas E em troca De bens Favores Privilegio E outras vantagens Inimagináveis Estabeleceu Um preço Para sua Dignidade Este bispo Estranho Em 2000 Autodeclarou-se A personificação Do profeta Simão Gonçalves Toco Para sustentar E fundamentar A nova condição Conclui A construção Do grande Templo Da sua igreja Inuanda E deu início A sua devoção E veneração Ao tirano José Eduardo Santos E ao empelar A construção Do templo Teve o apoio Financeiro Do regime Mediante O apadrinhamento Do demiurgo Nacional Entre as declarações Bizarra Deste bispo O marcante E talvez pior Foi José Eduardo Santos É um anjo Enviado por Deus Para governar Angola Para muitos O fundamento Teológico Deste disparate Figura Nas cartas De São Paulo Aos Romanos 13 1 Traço 5 Infelizmente Vimos A igreja Tocoísta Movida Pelo seu líder Afonso Nune Por interesses Egoístas Submisso Ao empelar Não seria Qualquer exagero Afirmar Que Afonso Nune Transformou A igreja Num instrumento Fundamental Para o marco Político Do seu regime Em momentos Cruciais Entre os quais Destocam-se Os ciclos Eleitorais Outras Ferramentas Religiosas Que terão Vendido As almas Ao diabo A preço De saldo Encontram-se Em diversas Denominações Cristais O primeiro É o cardeal Alexandre do Nascimento Segundo É o bispo Anastasio Carrongo O terceiro É Zacarias Camoenho E Filomeno Vieiras Dias O conego Apólio Graciano O padre Quintino Candaante Igreja Católica Bispos Bispos Emílio de Carvalho Gaspar Domingo José Quipungo Igrejas Metodistas Pastor Luiz Nguimbi E de Olinda Teca Conselho Da Igreja Cristã Em Angola O SICA E tantos Outros Cuja vontade De Posse Lhes Obliterou A consciência Moral Esta gente Sem dignidade Moral Defende O status Cu Sempre Que É preciso Mesmo Quando tudo Parece Irrazoável E Injustificável Jesus É do Empelhar Na mesma Senda Diziam Que a Rainha Genga Foi militante Ativa Da Oma Como óbvio Tudo isso Não seria Possível Sem a Imprensa Temos Assim Uma Comunicação Social Que passou A ser Repositório Da estupidez Daqueles Que A coberto Da sua Família Ou melhor Da sua Militância E proteção Política Transformaram O falar A toa Em ciências Políticas Dos regimes E do país Neste Sentido Os Pseudos Jornalistas São igualmente Lambecus Que devem ser Responsabilizados Pelas situações Em que Se encontra A sociedade Vocês estão a entender Família Né? Vocês estão a entender Quando Bento Cangamba Fala publicamente Sobre o trabalho Do Empelhar Que se traduziu Na garantia De energia Putável Rimos Rimos-nos Todos Na ignorância Do homem E ficamos Por aí Estatelados Ou melhor Estatelados Porra Estatelados Rimos-nos Todos Todos Na ignorância Do homem E ficamos Por aí Estatelados Mas Cangamba É uma figura Extraordinária É um lumpo Bem Sucedido Que Entretém Os angolanos Que trouxeram Da sua própria Tragédia Ele tem Graça Luvalo Não Este é um Cangamba De outro Nível Quanto ao Setor musical Destaca-se O repugnante Matias Damasio Pelas Macaquice E maluqueiras Sobre as quais É necessário Qualquer Comentário Adicional Outros Cantonsergos Seguiram O seu Exemplo Bambi Lá em pleno show Na província Do Ije Terá dito Quem ama Jesus Grita Empelá Jesus É do Empelá Shows Frequentes Eram realizados Para endeusar José Eduardo Santos O exército De carneiros Eram manipulados E este Por sua vez Manipulavam O povo A lista De lambianos Cujo papel Em eleições É indesmentível Parece Infindável Estevão Alberto Big Nelo País Não está Em condições De ser Criado Por alguém Que não Que não seja Mesmo com os Novos Que ainda Especificamente Elástica E hipertrofiada E hipertrofiada O que lhes permite Lamber vários Cujo ao mesmo Tempos Sem que os Respeitivos donos Se apercebam Da concorrência Já quanto Ao caráter É um Atributo Que pelo Contrário Se encontra Atrofiado Ou não Existe Sequer O ego Do verdadeiro Lambecus Só Se faz Notar Quando Algum Cú poderoso Dá sinais De querer Ser lambido É dotado De instintos Caninos Ele projeta-se Totalmente Na satisfação Plena Do seu Dono É verdade Que alguns Lambecus Entram por vezes Em desgraças Tal como Os chefes Sobretudo Quando Denominados Por uma Polução Excepcionista Denunciam Em público Os Cujo Que andaram A lamber Mas Seu Habitat Natural São as Zonas Subterrâneas Do poder As grandes Corporações E grupos Empresariais Os bastidores Da política Dos municípios Das universidades Etc Argumenta O professor É Está aqui E a família Ah Esse foi mais uma cena De uma empreta Ei A fonte É o É o observador E a família E a fonte É o observador Entendeu E a Fonte É o observador Eu espero que vocês curtam o vídeo Comentam Partilha Ok Let's go E aí É o observador É o observador É o observador